Esse aqui é o G20, esse aqui é o volante da Microsoft, eu vou explicar um pouco como é que ele funciona, ele é um volante que você, eu por exemplo não tive como não comparar ele com um G27, entendeu? Ele dá uma volta e meia que ele chega até aqui ó, depois ele volta para o local, gira o máximo que ele vai até aqui, ele tá muito duro, vou dar um jogo de corrida ali, ele tá muito duro porque ele tá ligado, na lateral, aqui na lateral ele tem o, para colocar a bateria, ou pilha se você tiver, ele carrega a pilha, aqui tá verde ó, vermelho, ele carrega a pilha enquanto você joga, e você pode jogar sem, sem o, sem as pilhas também, vou baixar um pouco a televisão aqui, para explicar melhor como é que ele funciona, ali estão os pedaços dele, tá vendo, utiliza de dois pedaços, muito bom por sinal, o acelerador ele é mais, ele é mais, vamos dizer mais molezinho, mas o freio ele é mais pesado um pouco, bacana, bacana, entendeu? Ele é para Xbox 360, exclusivo da Xbox 360, se vocês quiserem usar ele no PC, vocês tem que usar um adaptador, o wireless, entendeu? Ele é bem bacana, entendeu? Ele é, aqui é em plástico, mas é um plástico com a cor meio metálica, lembra muito ferro, mas não é ferro, entendeu? E essa parte preta aqui ó, ela é toda emborrachada, muito bacana, a pegada dele é legal, ele tem umas borboletas aqui ó, é em plástico, entendeu? Muito bom, a outra aqui é em plástico também, dos dois lados, o acabamento dele é bacana, é todo em plástico, ele tem um motor Force Feedback dentro que dá a resposta do asfalto, vou botar aqui o jogo aqui para, para começar ali, calma aí, força, pronto, esse ângulo aqui, vou fazer uma demonstração agora no jogo, começar o jogo aqui, vou mostrar para vocês as características do volante em si, eu tenho o G27, quem conhece o G27 sabe que eu considero como, se não for o melhor, é um dos melhores, é um volante muito bom, o G27, eu comprei o G27 para jogar no PC e jogar no PS3, para o Xbox 360, a única, vamos dizer assim, a única solução para você ter um volante profissional é esse volante aqui, eu já testei outros tipos de volante, entendeu? Mas esse volante aqui, ele é de ótima qualidade, entendeu? Muito bom mesmo, vocês vão notar, a zona morta, todo volante tem zona morta, todo volante tem zona morta, a zona morta desse aqui é muito pequena, vou começar aqui o jogo aqui, vocês vão ver como é que funciona, a zona morta, a zona morta, ó, vou acelerar, ó, de acordo com como eu acelero lá, ó, vou acelerar lá, ó, vou botar de um ângulo que vocês possam ver, ó, 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 ó Sozinho, tá vendo? É porque É a resposta do asfalto com o pneu E a precisão dele é excelente Entendeu? Eu recomendo Eu já perdi até a corrida porque eu tô demonstrando o volante Mas tudo bem A precisão dele é excelente Responde muito bem Demorei pra me acostumar com ele Demorei pra me acostumar Porque eu tô acostumado com o G27 E o G27 ele tem mais Ele dá mais voltas Entendeu? Acho que é 900 graus Eu não sei Mas ele tem mais voltas Esse aqui Ele tem uma volta e meia Vou sair da pista sem querer Mas é um volante excelente Eu peguei rápido Porque com o Xbox 360 Quem não sabe A Microsoft tem umas leis De direitos autorais De controle esses negócios Que o controle dela Só quem pode fabricar o controle dela é ela Entendeu? Então por isso que você não tem Volante de qualidade no Xbox 360 Você tem poucos volantes Entendeu? Esse aqui Eu sinceramente Eu duvido que tenha outro melhor Até eu consegui alcançar o retardatário já Passei Acho que eu vou até ganhar a corrida Se brincar Já passei já Estou em segundo O volante é bacana Estou em segundo já Não, estou em quarto Estou em quarto Eu brincando Eu consegui jogar E você joga legal É compatível com todos os jogos de corrida Muito bom Aconselho mesmo Sinceramente Acho que foi Não comparando diretamente Com o G27 Mas Para videogame Que isso aqui é mais um brinquedo Entendeu? O G27 é mais profissional Mas ele não é compatível com o Xbox E esse aqui Se você tiver o adaptador wireless Que bota no PC Você consegue usar ele no PC também Bacana Está vendo? Já estou disputando o primeiro lugar Usando a mão apenas Quer dizer Não estou nem tão concentrado assim Para ganhar a corrida Estou mais falando sobre o volante Os pedaços também respondem muito bem Tanto o acelerador como o freio Ele tem dois pedaços Entendeu? Ele tem essa parada que puxa O volante puxa conforme o asfalto Entendeu? Que é o Force Feedback Se você tirar a bateria Você liga na fonte Para poder ativar o motor Force Feedback Se você usar só na bateria O volante não vai ter o Force Feedback Entendeu? Ele não puxa essa energia da bateria Ele só usa A bateria para a comunicação Entre o videogame e o volante Entendeu? A inclusão da bateria Para você usar o Force Feedback Você está vendo que eu estou tendo Um pouco de dificuldade Para manter o volante parado Não é porque eu estou tremendo Nem nada não É porque o asfalto O asfalto chama o volante Se você reparar no meu pulso Eu estou até fazendo a força Por quê? Ai Porque o asfalto Essas elevações que tem no asfalto Acaba puxando o volante Para as direções Opostas da força Que você imprime Sobre a direção que você quer Entendeu? Mas é um volante muito bom Eu recomendo Quem tem um Xbox 360 Gosta de jogo de carro Que nem eu gosto Eu me amarro em Forza Eu tenho todos os Forças do Xbox Pô Só que eu não conseguia jogar no controle Eu acho tipo assim Controle Controle é bacana para muita coisa Mas Para jogos de corrida Se você não tiver um volante Filho Eu acho morto Entendeu? Que não passa Não passa a A sensação de estar dirigindo um carro Usando um controle comum Já o volante não O volante te dá uma emissão Pô Infinitamente maior Quem tiver oportunidade de usar esse volante Ganhei a corrida Fiz uma demonstração Vocês podem ver Primeiro lugar lá Demonstrando o volante Entendeu? Eu comecei a carreira no Forza agora Porque eu estava jogando mais o Gran Turismo Entendeu? Eu gosto muito da série Gran Turismo No PS3 Tem o G27 Que sinceramente Saiu o G29 agora Mas eu sinceramente Eu nem vou querer pegar Vou nem querer pegar Porque eu duvido Que o G29 Seja melhor que o G27 Entendeu? Minha coleção de jogos Está aqui também De PS3 Que é o Gran Turismo Aqui Gran Turismo 5 Está vendo? O C está lá no quarto Que eu jogo no quarto No volante Porque eu não posso deixar o volante Na sala Tem alguns jogos de Play 2 Original também Pessoal Muito obrigado Se inscreve no canal Mac88267 E acompanha Se vocês quiserem Tiverem alguma dúvida E quiser que eu responda É só postar nos comentários Muito obrigado Um abraço Falou Fui